Na 1, letra B, semana 10 de aplicação, ele pede para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Aí a gente utiliza aquela mesma técnica, né? A gente coloca um traço aqui, marca o intervalo em que a função existe, ela existe de 0 até R. R₀, né? Desculpa. Marca os pontos críticos. Quais são os pontos críticos? 4 quintos de R e R₀ sobre 2. Foram os pontos que a gente encontrou aqui, né? Esses aqui são os extremos. R₀ sobre 2, se você reparar, isso aqui é 0,5 vezes R₀. E isso aqui a gente viu no vídeo passado, que é 0,8 vezes R₀. Então, vem primeiro esse e depois esse, né? Então, eu vou marcar aqui. R₀ sobre 2. E aqui na frente, 4 quintos de R₀. Beleza? Então, tá aí. Pô, tava lembrando aqui, eu acho que essa questão caiu na minha prova. Não tenho certeza. Não tenho. E aí ele pede para determinar os intervalos em que a função cresce e que a função não cresce, né? Essa é bem simples, cara. Muito simples. Basta a gente escolher valores aqui no meio e ver onde a derivada dá positiva e onde ela dá negativa. É bem tranquilo de fazer isso. Eu vou fazer aqui com algum aqui. Sei lá. Vou botar R₀ sobre 4. Tá bom? Vamos fazer os testes aqui. Lembrando que esses aqui são os pontos críticos. Então, se a derivada vai mudar de sinal, ela vai mudar sempre nos pontos críticos. Não tem como ela mudar de sinal em outros pontos. E aqui os extremos, né? Então, vou escolher aqui, por exemplo, R₀ sobre 4. Bem tranquilo. E aí eu vou avaliar a função nesse ponto, né? Assim como a gente estava fazendo. Daqui, deixa eu ver um ponto bom aqui nesse meio. Aqui está meio ruim. Aqui é mais ou menos 0,8, né? 0,5, 0,8. Deixa eu ver. 3 quintos. Eu vou escolher aqui o 3 quintos. 3R₀ sobre 5. Repare que esse valor aqui é 0,6R, né? E o último aqui que eu vou escolher... Pode ser o 0... Deixa eu ver um negócio legal. 4. Nossa, agora eu estou completamente... Pegar o 0,9. Então, eu vou botar aqui de qualquer jeito. 0,8, 0,9. Vou botar assim, 9 décimos. Aqui é o 0,8. Aqui é o 0,9, né? Vou escolher esses 3 pontos para a gente avaliar a função. E aí, eu vou definir os sinais. Tá, vamos lá. No primeiro caso, eu vou pegar aqui a função. Repare que como está nesse intervalo, a gente vai utilizar essa função de cá, que a gente determinou anteriormente. É muito tranquilo. V' de R₀ sobre 4. Se você reparar, isso aqui vai ser 2 vezes K, vezes R₀, vezes R₀ sobre 4, ao cubo. Isso aqui não importa muito fazer a conta. Mas é importante observar que aqui todos os números são positivos, né? Isso aqui é um número positivo. Isso aqui é um número positivo. Isso aqui é um número positivo. Se você multiplicar 3 números positivos, com certeza a resposta vai ser positiva. Então, independente da resposta, a gente sabe que ela é maior do que zero. Ou seja, a gente sabe que nesse intervalo a função é crescente. Então, eu posso marcar aqui. Como ela é crescente, a derivada é positiva, né? Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo está aqui. V' de R₀ sobre 5. Isso aqui. Como o 3R₀ está nesse intervalo, a gente vai ter que usar a outra função, né? Ele já passou da metade aqui, já passou do R₀ sobre 2. Então, vamos usar essa função aqui. Então, a gente vai ficar com K vezes o R, né? O que aqui é 3R₀ ao cubo, vezes 4R₀ menos 5 vezes 3R₀ sobre 5. Vou devagar hoje. Vamos lá. Fazendo de uma forma fácil também. Aqui é positivo. Aqui é positivo. Então, basta a gente ver se isso aqui é positivo. Se for positivo, a multiplicação de todos os positivos vai dar positivo. Se for negativo, aí ele vai inverter o sinal, né? Então, vamos lá. Repare que aqui corta, né? Esse com esse. E aí vai ficar 4R₀ menos 3R₀. 4 menos 3 vai dar 1R₀, né? É 4R₀ menos 3R₀. Então, isso aqui tudo dá R₀. E o R₀ a gente viu que é positivo, né? É o raio de uma garganta e, sei lá, traqueia. Então, positivo. Então, isso tudo aqui também é maior do que zero. Então, ele é maior do que zero. Ele é positivo nesse intervalo. E a função nesse intervalo é crescente. Beleza? Tá. Agora, por último, a gente vai avaliar esse último cara aqui. Que é o 9R₀. 10. Ele entra nesse caso de cá. Então, eu vou fazer, vou copiar aqui da mesma forma. Só vou mudar aqui o valor que está dentro, né? Vai ficar 9R₀ sobre 10 ao cubo. 4R₀ menos 5 vezes 9R₀ sobre 10. Isso aqui é a mesma coisa, né? Aqui é positivo, aqui é positivo. Só falta avaliar isso aqui, né? Eu vou avaliar isso aqui um pouco melhor. Vou chamar isso aqui de outra função. Eu vou chamar de H. H de R₀. Sei lá, só para dar um nome aí. Para isso ficar um pouco mais fácil. É 4R₀ menos 5 vezes 9R₀ dividido por 10. 10 eu vou escrever 2 vezes 5. E aí eu consigo cortar esse 2 aqui, né? Quer dizer, o 5. Posso tirar o MMC. Tirando o MMC vai ficar 2, né? 2 por 1 dá 2, vezes 4 dá 8R₀, menos 2 por 2 dá 1, 9R₀. Então, aqui, fazendo as contas, subtraindo vai ficar menos R₀, né? Porque é 8R₀ menos 9R₀, dá menos R₀ sobre 2. Como R₀ é um número positivo, e aqui deu menos R₀, então, isso tudo aqui é uma coisa negativa, né? Se isso aqui é negativo, a gente sabe que essa parte aqui... Ah, errei. A parte aqui é negativa. E aí você tem positivo vezes positivo vezes negativo. Então, isso tudo aqui é negativo. Ou seja, nesse intervalo, nesse intervalo, a nossa função decresce. Então, ela decresce. Então, quais são os nossos intervalos de crescimento? A função, ela cresce de zero até 4 quintos de R₀. Beleza? Aqui também tem outro ponto. Como a derivada não existe aqui, então, a gente tem que desconsiderar esse ponto aqui, porque não tem como a gente falar se a derivada é positiva ou negativa nesse ponto. Então, quer dizer, ela cresce daqui até aqui, unido com daqui até aqui. E ela decresce daqui até aqui. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Intervalo de crescimento. O intervalo em que ela cresce é daqui até aqui, unido com daqui até aqui. Então, é de zero até R₀ sobre 2, unido com R₀ sobre 2, até 4R₀ sobre 5. O intervalo de decrescimento esse aqui vai de 4 quintos de R₀ até R₀. Então, até R₀. Então, está aí a nossa solução. Bem tranquila também. Era muito parecido com o que a gente já estava vendo. Aqui só tinha esse detalhe, que não existia a derivada aqui. Se você fizesse assim, desconsiderasse essa parte aqui do meio, você ia perder ponto, com certeza. Se você falasse que é daqui até aqui, você ia perder alguns pontos. Beleza, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.